Um homem ficou levemente ferido após um acidente na tarde desta quarta-feira na rodovia PR-566, próximo à comunidade de Sessão Progresso em Francisco Beltrão. O veículo Fiat Uno seguia sentido Francisco Beltrão a Itapejara do Oeste, quando o condutor perdeu o controle da direção em uma curva, saiu da pista e capotou as margens da rodovia. Ele teve ferimentos leves, foi atendido pelos socorristas do Corpo de Bombeiros e encaminhado à unidade de pronto atendimento.